Aqui a gente vê os três principais músculos envolvidos na flexão de cotovelo, certo? Então, a flexão de cotovelo é promovida por esses três músculos, olha só, esse identificado em azul é o músculo braquial, ok? Músculo braquial, acima dele a gente tem o músculo bíceps braquial, músculo bíceps braquial. E aqui, lateral, a gente tem o músculo bráquio radial, bráquio radial, ok? Então, os três músculos, eles vão promover a flexão da articulação do cotovelo, ok? São três músculos flexores. O músculo bíceps braquial, ele tem duas cabeças, por isso que ele divide aqui, tá vendo? Cabeça maior e cabeça menor. A cabeça menor fica medial, a cabeça maior fica lateral. Esse é o bíceps braquial, bíceps duas cabeças, ok? Embaixo do bíceps, a gente tem o músculo braquial. E aqui, lateralizado, a gente tem o músculo bráquio radial. Perceba que os três têm bráquio no nome. Por quê? Porque eles ficam na região do braço. Então, músculo bráquio radial, músculo braquial e músculo bíceps braquial, sendo o bíceps dividido em duas cabeças. Cabeça longa do músculo bíceps braquial e cabeça curta do músculo bíceps braquial. Marcos, os três têm função flexora, mas quem é o principal flexor da articulação do cotovelo? O principal, se for escolher um por potência muscular, digamos assim, é que depende muito do ângulo que você abre o cotovelo, que você estende ou flexiona o antebraço. Mas o principal flexor da articulação do cotovelo é o músculo braquial, que é o músculo que fica profundo ao músculo bíceps braquial, tá vendo? Ele fica bem baixo. Então, esse em azul é o principal flexor de cotovelo. Tá certo? É isso.